Opa, boa tarde, hoje quinta-feira, 4 de abril, nós estamos no ar com mais um jogo aberto regional ao vivasso e você é nosso convidado a participar do programa, é só pegar o seu celular e enviar uma mensagem de texto para o número 72250 aí você começa a sua mensagem com as letras BV, alô galera de Guaratinguetá, hoje o técnico Carlos Otávio do Guaratinguetá estará presente aqui conosco ao vivo, você pode mandar sua pergunta para ele também, ok? Muito bem, o sonho da classificação para a próxima fase da Série A3 continua vivo no Taubaté ontem o Burrão virou para cima do Grêmio Novo Horizontino e chegou à terceira vitória consecutiva, veja aí Vitória para continuar tentando uma vaga na segunda fase e logo no começo da partida o Novo Horizontino saiu na frente com Almir Dias o Burrão reagiu e três minutos depois empatou com Nenê de dentro da área Durante o primeiro tempo os times tiveram algumas chances, mas não conseguiram marcar Na volta do intervalo os donos da casa voltaram pressionando e antes dos dez minutos, nesta cobrança de falta, Nenê marcou mais um gol O goleiro do Taubaté também fez defesas importantes E de frente para o gol, o Reginaldo quase ampliou o placar, mas pouco depois o atacante se redimiu e fez 3 a 1 para o Taubaté Depois dessa vitória o Taubaté continua sonhando com a classificação na segunda fase do campeonato e nos dois próximos jogos o Burrão também precisa vencer O adversário numa luta direta por uma perspectiva de classificação, nós ainda não entramos no G8, mas uma vitória hoje, tanto nossa quanto nosso adversário Projetaria, como está projetando, uma rodada um pouco melhor para nós em questões de classificação Jogo a jogo, pensamento de não se entregar, não parar e buscar o resultado Tá certo, muito bem, é o Taubaté que venceu ontem por 3 a 1 o Grêmio Novo Horizonte, no Antônio Carmo, boa tarde Bela vitória, boa tarde Ganhar em casa por 3 a 1 de virada é muito bom, mas o Taubaté está numa situação que dependendo de como for, mesmo ganhando os jogos, ele pode não conseguir a classificação, né? É porque a pontuação da Série A3, Andressa, está bem diferente da Série A2, que terminou aí domingo passado, né? O Guaral foi o quarto colocado e o São José ficou fora com 27 pontos e o oitavo colocado teve 29 A impressão que dá é que com 29 pontos não vai entrar time nessa Série A3, não Vai ter que ter pelo menos 30 a 31, o Taubaté chega a 31, olha lá pra você ver, o Renato coloca na tela ali pra gente ver O São Bento com 36 e o Flamengo com 32 estão matematicamente classificados Sertãozinho, Josense e Batatá é só um desastre, tira a classificação dos três com 30 pontos Aí vem Itapirantes 29, Dependente 28, Rio Preto 28, Marília 26, Inter 26, Taubaté 25 Aí no caso o Taubaté teria que torcer aí, secar o Rio Preto e o Independente Ele tem dois confrontos diretos, ele pega o Batatá e sábado à tarde, o torcedor do Taubaté tem que lotar o Joaquinzão Ele ganhando, ele mantém o Batatá com 30 e na última rodada ele pega o Marília, hein Marília Ontem o Marília e a Inter de Limeira venceram, não foi bom pro Taubaté, mas o Rio Preto só empatou, foi bom Então o time basicamente depende dele, tem que ganhar os dois jogos, um de cada vez Ela ontem ganhou, sábado agora, 3 da tarde, pega o Batatás que ontem perdeu E o Batatás sabe que um empate no sábado pra ele praticamente garante a classificação O Taubaté precisa vencer, ganhando deixa ocorrerem os outros resultados, deixa acontecer, deixa a coisa rolar, a bola rolar E ele vê o que vai precisar pra última rodada, ganhar, depender dos outros, só ganhar não dá mais Mas a parte tá sendo feita, o que atrapalhou o Taubaté foi realmente aquela fase de 6 jogos sem vitória Em 18 pontos ganhou 1, aí matou o time, né? Daqueles 18, em vez de ganhar 1, se ele tivesse ganho 4, tava aí já com a classificação bem encaminhada É uma reação que pode ser tardia, mas é uma bonita reação comandada pelo Paulinho McLaren Ontem o Nenê, com toda a sua experiência, foi o responsável pela vitória Dois gols, né? Dois gols, o time tomou um gol com 7 minutos, empatou aos 10, pronto Não ficou aquela preocupação, aquela pressão E no segundo tempo, com o gol do Nenê de falta, belíssimo gol, como sempre Logo no começo do segundo tempo, o Taubaté teve a tranquilidade pra chegar 3 a 1 Despachou o Novo Horizontino, que não tem mais chance de classificação E se manteve na briga Como eu disse, vai com calma, né? Mas sábado tem que entrar com tudo pra ganhar do Batataes Eu repito, torcedor do burro, sábado não tem desculpa Ontem era dia de trabalho e tal Mas sábado, 3 da tarde, né? Todo mundo lá Certeza do Joaquinzão lotado Gente, ó, quem praticamente garantiu aí a classificação Foi o Atlético Joséense, que venceu ontem à noite União São João, lá em Araras, por 3 a 2 Vitória que colocou o Tigre em quarto lugar na tabela Carmo, o União São João deu uma assustada no Joséense Joséense fez 2 a 0, tomou um gol, fez 3 a 1, tomou o segundo no final e segurou O resultado rebaixou o União São João de Araras Que já foi um dos, eu digo já foi, não é não Já foi um dos mais tradicionais times do interior de São Paulo Subiu pela primeira vez em 87 Fez belíssimas campanhas Foi campeão da Série B em 96 Um time realmente que já deu trabalho aí no interior de São Paulo Mas agora vive o extertor lá da vida, lá Não sei nem se vai continuar O Joséense fez a parte dele com duas vitórias fora 30 pontos, praticamente classificado Mas como a gente disse aqui Eu acho que o número mínimo aí será 31 Pra isso ele precisa de um ponto em dois jogos Sábado pega o Guaçuano Quarto da tarde no Martins Pereira O Guaçuano ganhou ontem, deu uma reagida e ainda quer escapar do rebaixamento Precisa ganhar o jogo de qualquer maneira Ganhando em casa, sábado Estará classificado e vai pra última rodada contra a Inter em Limeira mais tranquilo Não pode deixar a coisa ficar enrolada pra resolver contra a Inter lá em Limeira no último domingo Que vai ser complicado Estamos numa situação logicamente muito mais tranquila que a do Talbaté Depende só dele e acho que sábado ele garante a classificação Boa, agora a promoção pra você Se você é desses que gosta de receber os seus amigos, sua família Pra assistir aquele jogão Mas tá sentindo vergonha porque a sua sala tá horrível A gente dá um jeitinho pra você A nossa promoção Jogo Aberto na sua casa com a Marabras Você tem que tirar uma foto da sua sala E postar no nosso facebook.com Barra Jogo Aberto Regional Aí você recapricha na resposta Por que você quer renovar a sua sala? Quem for mais criativo leva um jogo de sala completíssimo Com um belo sofá, rack e mesa de centro Novíssimos da Marabras Participe junto com a gente, o resultado deste mês sai no dia 30 Boa sorte Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz Muito bem, a gente vai pra um rápido intervalo E agora sim nós vamos bater um papo Aqui no estúdio com o técnico do Guaratinguetá Carlos Otávio É já já depois do intervalo E aí